Olá, Deus abençoe, feliz sexta-feira para você, graças a Deus, que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você esteja comigo, esteja comentando aqui embaixo, inscrevendo-se no canal da Bispa, compartilhando as nossas orações, porque nós temos visto que várias pessoas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm recebido essas mensagens como algo assim que tem ajudado a mudar a rotina dela, tem iniciado bem o seu dia. E eu, agradecendo a você, gostaria de ler algumas mensagens para que você se edificasse também, assim como eu me edifico, outras pessoas aqui do Ministério se edificam quando lêem essas mensagens. Mas eu quero que você também se edifique com mensagens como essas que eu vou ler com você agora, que você também possa compartilhar conosco como você tem sido abençoado, como tem mudado a sua rotina. E eu quero ler aqui, iniciando, com a Célia Franco, que diz assim, Bispo, quero testemunhar que minha mãe tinha um câncer na face, do rosto. Ontem recebi o diagnóstico e ela foi curada. Olha, graças a Deus. E aqui, da Klaus Salar, que está sempre colocando o seu comentário, Olá, muito bom dia, Bispo. Deus abençoe. O MMV tem alimentado o meu espírito, tem me ajudado a ver coisas que não conseguia ver. Muito, muito grata, muito grata pela vida de vocês. Graças a Deus. Aqui, também, da Kátia Funari, diz assim, Bom dia, Bispo. Todos os dias, olha que legal essa. Todos os dias mando o seu vídeo para meu filho. Ele tem 12 anos. E acho muito importante mesmo que ele, sendo criança, receba essa palavra. Sei que isso vai influenciar muito para o dia dele. Muito bom, Kátia. É isso mesmo, nós temos que ensinar o menino o caminho que deve andar, exatamente. E aqui, para finalizar, da Altina Souza, diz assim, Bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida. Só tenho a declarar que esses devocionais têm edificado minha fé. Estava mesmo desanimada. Eles têm me incentivado a lutar pelos objetivos e alimentado a minha fé. Deus me abençoe muito, Bispo Murilo. Graças a Deus. Muito obrigado a esses que mandaram mensagens. Nós sempre separamos algumas pessoas para ler, para que você seja edificado. E que você continue assim, assistindo, acompanhando, dando o seu like, compartilhando para que outras pessoas possam ser abençoadas. Aí nós vemos que essa senhora manda para o filho de 12 anos. Quantos pais que negligenciam as coisas espirituais dos filhos estão preocupados com a escola, estão preocupados com as roupas, muitos estão preocupados com qual o celular que vão dar para os filhos, mas é a vida espiritual. Tudo é importante, mas nada é mais importante do que a nossa vida espiritual. Porque nós temos visto uma geração de pessoas fracas, descrentes, afastadas de Deus, infelizes, porque não tem um norte, não tem um caminho para seguir. E nós temos aprendido. Nós temos que basear a nossa vida na palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero ler com você a nossa mensagem de hoje, que diz assim, Se você não está vencendo, a culpa não é do outro. A culpa é sua. Mude seu espírito e terá novos resultados. Preciso falar mais alguma coisa? Muito objetivo. Se você não está vencendo, a culpa não é do outro. Quantas pessoas que vivem culpando o outro? Nós falamos isso direto aqui. A pessoa não faz o que tem que ser feito e joga a culpa no outro. A culpa do casamento ruim é do outro. A culpa da vida financeira ruim é do outro. A culpa da própria saúde, às vezes, é do outro. Porque vai colocar, não, que eu fico estressado. Que eu chego em casa, é só briga. Então eu vou para a comida. Eu fico na TV. Você está fazendo as suas escolhas. A culpa não é do outro. A culpa é sua. Se você perde a sua paz, se você entrega a sua paz de bandeja para o diabo, para pessoas usadas pelo mal, para pessoas que não têm a sabedoria, o conhecimento que você deveria exercitar, que você tem. Você não é inocente. Mas, às vezes, você ignora. Você não aplica aquilo na sua vida. E, muito menos, como um exemplo na vida do outro. Então, como é que você quer que o outro aja diferente, se você não é um exemplo? Não é um exemplo de cristão. Não é um exemplo de equilíbrio. Não é um exemplo de disciplina. Como é que você quer que a sua vida mude? O seu entorno mude. Se você mesmo, a sua mente não muda. Então, nós vemos aqui, mude seu espírito e terá novos resultados. A bispa fala isso direto. Como é que eu vou fazer a mesma coisa todo dia e esperar um resultado diferente? Se você faz as coisas do mesmo jeito, você não tem como esperar um outro resultado. Então, busque a Deus. Mude seu espírito. Obedeça a palavra. Não pense que isso não é para mim. Essa palavra, não preciso. Não é bem assim. Depois eu faço isso. Não. Tome as suas decisões rápido. Isso não te ajuda? Isso não te favorece? Então, mude. Corta da sua vida. Faça como Abraão. Seja rápido em obedecer. Não coloca a culpa. Ah, não, que eu já sou velho. Abraão tinha 75 anos quando começou. Então, nós precisamos entender. Nós queremos a mesma vida, o mesmo resultado? Ok. Mas não. Eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida abençoada, feliz. Com resultados na minha vida. Então, muda o seu espírito. Muda o seu entendimento. Você entende, mas você não aplica. Nós precisamos colocar em prática o que nós temos aprendido. No início, como diz na palavra de Paulo, no início toda disciplina é motivo de tristeza, mas depois ela gera frutos, frutos de bênção. Então, aplique na sua vida. Faça de cada mensagem, de cada palavra, uma lição para a sua vida, que você implemente no seu dia, que você trabalhe para que esse dia seja o melhor dia da sua vida até então. Que você se comprometa com as coisas certas, com a mentalidade correta, com a fala correta, com hábitos corretos. Não deixa mais aquele vício das brigas, das críticas, do nervosismo atrapalhar a sua vida. Quando vier aquela isca do diabo, aquela coisa que você sabe, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Então, é sempre uma relação assim. Às vezes o casal tem isso. A pessoa faz uma coisa, a outra já reage da outra maneira. Quebra esse ciclo. Às vezes a outra ainda está naquele vício. Você tem que quebrar isso, deixar a outra na abstinência. Você também tem que ficar na abstinência. Então, se o outro faz uma coisa que te irrita, equilibra, afasta, para, pensa. Não cai na isca, não deixa que o diabo estrague mais as coisas. Não deixa que você estrague mais as coisas. Não deixa que o outro contribua para que você desequilibre o ambiente. Seja responsável pelas suas obras. A culpa não é do outro, a culpa é sua. Então, decida ser a pessoa cristã. Decida ser a pessoa equilibrada. A pessoa que entende a palavra e aplica no seu dia a dia. Aplica no trabalho, aplica com os filhos, aplica na sua saúde. Tenha disciplina espiritual. Pense no que você está pensando. Pense no que você está falando. Pense no que você está fazendo. Conta as pessoas que parecem que vivem em modo de sobrevivência. Parece que estão lá. Trabalho, come, dorme, vai no banheiro. Não raciocina. Age no automático. Não pensa no que você está pensando. Não organiza a sua vida. Está lá sobrevivendo. Não. Tenha regras, hábitos na sua vida para que você tenha uma vida realmente. Você não esteja só no modo automático. Mas esteja atento ao que você está fazendo. Seja o melhor que você pode fazer. Se desenvolva nisso em nome de Jesus. Não deixe mais as oportunidades passarem em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento para que o nosso dia seja ainda mais abençoado em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na sua presença. E mais uma vez, meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha abrir as mentes, meu Deus, de cada um que está nos acompanhando. Para que entenda, meu Deus, que o fruto, meu Deus, que nós temos plantado é o que nós estamos colhendo, meu Deus. Não adianta nós plantarmos uma coisa esperando outra. Não adianta nós termos as mesmas atitudes esperando um outro resultado. Que nós venhamos a entender isso. Começar um plantio correto, que te agrada. Que vai trazer frutos, meu Deus, de bênção para a minha família, para a minha saúde, para os meus resultados. E cada um vem entender isso e aplicar no seu dia a dia. Vem a fazer parte, meu Deus, desse grupo, meu Deus, que se destaca da multidão. Que sai do meio da multidão, meu Deus, e se destaca, meu Deus, como uma pessoa diferenciada. Diferenciada no pensamento, nas obras, na integridade, no caráter, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Abençoa quem está nos acompanhando, meu Deus. E que nós possamos ter um dia ainda mais abençoado. Que nós venhamos a terminar o nosso dia vitoriosos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia na sua presença. Que nós tenhamos um dia de vitórias, meu Deus, de equilíbrio, de paz, de harmonia. Em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, aplique isso no seu dia a dia. Viva a palavra, viva as mensagens que você tem aprendido. Aprenda e coloque em prática. Não adianta nada nós nos enchermos da letra, mas não vivemos nada. Em nome de Jesus. Eu lembro você que esse domingo é o batismo. Então, decida-se por Deus. Decida-se por Cristo. Decida não voltar mais às velhas obras. Então, batize-se. Esteja atento com a sua vida. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Trabalhe pela sua vida, pela sua salvação. Pela mudança da sua vida. Isso começa na decisão de se entregar a Deus. na decisão de abandonar o velho homem e ser uma nova criatura. Ser um filho de Deus em nome de Jesus. Então, decida-se. Domingo, nosso batismo. Em todos os nossos templos do Ministério Mudança de Vida. Então, fique com Deus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.